Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês uma capturinha chamada Aircraft Portaviões do Carlos Kod Onde você simplesmente tem a opção Se você quiser ver o Portaviões e o IAT em sessão pública Agora é a hora de você apertar bola pra sair X pra confirmar Ou se não, você pode simplesmente vir aqui e fazer a captura E aí você pode olhar também a vontade o barco e o Portaviões Na realidade não é um barco, é um navio, é uma parada muito foda Então como vocês podem acompanhar aqui Temos alguns Hidras ali, certo? A captura, se você quiser terminar ela rapidinho Você pega essas maletas aqui e entrega ali Uma maleta entregue e já era Temos aqui esses Hidras que já ficaram pra isso mesmo Simplesmente, certo? Tá vendo ali? Temos dois, três, seis, sete Hidras com esse aqui Então vamos lá, vamos fazer ele subir aqui esta parada Quem tá me ajudando aqui nesse vídeo mais uma vez é o Dinata E por que que é o Dinata? Porque simplesmente você precisa realmente Como que eu posso dizer? Ter alguém pra começar a captura Você não consegue começar a captura sozinho Então você vai precisar de um amigo aí Pra você poder explorar Olha que muito foda esse barco galera Muito show Chiquetoso demais aqui Então o Hidra, ele ajuda bastante aqui Ele tem o sistema de proporção aqui por baixo Que você consegue simplesmente estacionar o mesmo aqui E dar uma explorada aqui na parte de frente Na frente do barco E também mais atrás ali Que dá pra você dar uma bela de uma explorada bacana Então eu acabei de tomar um susto A minha gata entrou aqui de supetão Parecendo uma louca Então aqui na parte frontal do barco Nós temos a proa logicamente Aqui temos um sofazinho aqui Ali provavelmente seja Rola um bacanal aqui dentro, certo? Mas não dá pra entrar E eu vou mostrar pra vocês a parte do fundo O barco não tem muita coisa a fazer não Acabou fodendo aqui o meu Hidra Acabou lascando tudo Então eu vou ter que fazer o que aqui? Eu vou ter que voltar Acho que aqui dá pra passar Deixou um baratinho aqui Isso, beleza neném Dá pra passar pra parte de trás ali Pra gente poder ver o resto do barco Então, como vocês estão vendo aqui Temos aqui, ó Muito foda, hein mano A parte, acho que provavelmente seja uma antena Não sei, o sinalizador não manja muito de barco, certo? E muito menos de iate E aqui nós temos toda a instalação muito foda aqui Desta parada Temos aqui um restaurante Com a carne aqui, ó Um pedaço, acho que um pão As facas ali Muito da hora Uma chopeira ali Pra você tomar uma choupada Quer dar uma choupada, menino? Eu não vou te dar choupada Ele ponto aqui, o de Natinha está ali, certo? Aqui você desce e tem mais um pouco do barco Dá pra explorar bastante Só que não dá pra entrar na cabine Nos locais, tudo certinho aqui, ó Aqui nós temos mais uma parte aqui Onde estava rolando uma festa Com alguns guardanapos Uma putaria toda Eu vou dar umas toalhas Uma piscina aqui Uma hidromassagem vazia Com um sutiã aqui dentro Que isso, cara? Que loucura, cara Tem um sutiã ali, velho Aqui nós temos uma boa É uma bola, certo? Que da hora Aí vai cair E temos aqui também Uma caixa aqui, ó Com um radiola Uma vara de pescar Se você tiver muito nervoso Você dá uma pegadinha na vara E dá uma relaxada Agora Eu vou pedir pro de Natas me matar, certo? Então ele vai me matar ali, ó Que eu já vou nascer lá no porta-aviões Pode tacar lepau no carrinho Beleza, o de Natas me matou aqui, ó Consequentemente eu já vou nascer no porta-aviões, certo, galera? Eu não vou precisar ir até o porta-aviões Mas eu vou mostrar pra vocês onde é Que eu vou fazer Eu vou voltar lá do porta-aviões Pra praia Pra vocês poderem acompanhar Como vocês viram aqui Estamos aqui no porta-avião, certo? Aviões gigantescamente grande Aqui nós temos aqui uns aviões Como se eles estivessem sendo numa linha de produção aqui Ou manutençãozinha simples, certo? Dá pra você explorar todo esse ambiente Alguns cilindros ali de oxigênio Macaco hidráulico Aqui temos algumas Umas bombas Um bombite Umas ogivas nucleares ali, provavelmente Certo? Tem mais aviões aqui Você pode explorar E aí você consegue subir Para a parte superior aí do avião Que é muito foda, tá ligado? Então lembrando que a captura vai estar aí Pra vocês jogarem Se caso você quiser jogar isso aqui Em sala pública Você entra na missão Naquele momento que eu te disse Lá você simplesmente Dá linha na sua pipa E aí você vai conseguir Jogar esta parada Aqui nós temos um Hydra Nossa senhora O gato e o cachorro aqui Quase saíram na porrada Aqui nós temos Comeu um susto, velho Um Hydra Ou se você quiser Você sabe por aqui, tá vendo? Eu já vou pegar o Hydrazinho Que tá aqui do lado O Billyzinho Joe Enfrentou aqui o cachorro O gato Coisa que ele não fazia Que ele nunca fez Certo? Ele quase me matou Quase fez eu cagar aqui agora Desculpa aí galera O susto que eu levei Caralho Eu queria ter uma facecam Para vocês verem A minha reação aqui Então aqui ó Ou você sobe por ali Ou você já pega aqui Um Hydrazinho maroto Olha lá O Dinato tinha vindo ali Certo? Dinato já tá vindo ali ó Com o outro Hydra E aí dá pra gente explorar Mais ainda Que eu vou dar uma Bela explorada aqui Dinato me matou Aquela hora Como de lei Quem mata tem que morrer Tchau Dinato Isso bebê Mandei ele pro saco Ele vai ficar muito puto comigo Mas Nossa senhora Já morri também Beleza Estamos aqui novamente Certo? Então o que vai acontecer Eu vou subir ali ó Pra poder mostrar pra vocês Simplesmente É Que dá pra você explorar Esse porta-aviões Totalmente aqui Muito foda Tá ligado? Você vem aqui ó Subindo essas escadas Vai subindo mais o lancezinho Mais um lancinho Outro lance E nós já estamos aqui Praticamente Na parte superior Desta bagaça Como vocês estão vendo aqui ó Dá pra gente explorar Bastante Esse porta-aviões Que além de bonito É muito bem feitinho Toda a física aplicada Você pode subir até Na torre aqui ó Mais alto possível Aqui perto do radar Certo? Então era basicamente Isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Não esquece de adicioná-los Porque você não pode perder No conteúdo Também as pages De GTA Qual faz parte Se você acha Que você vai destruir O Hydra rapidamente Ali Com Com a minigun Fique Tranquilo Que você não vai conseguir Fazer o mesmo Então o que eu vou fazer aqui Eu vou pegar o porta-avião Eu vou pegar o Hydra E aí eu vou mostrar no mapa Pra vocês Caso vocês quiserem fazer Eita capote lindo Realmente Quiser fazer o caminho Da sala pública Pra cá Certo? Você vai simplesmente Fazer isso aqui Então quer ver? Eu vou mostrar aqui Se o Dinata não me matar Logicamente Estamos aqui ó Eu acho que vou ter que levantar Voo Ah Estamos aqui E a nossa captura Estava aqui Então Você saiu aqui Certo? Então você vai vir pra cá Então dá pra você Acho que deu pra vocês Entenderem Um pouquinho aí Dessa parada Então é isso Vamos lá galera Eu vou tentar chegar lá Se o Dinata não me matar Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E Fui Vambora Continue com a restinha Da gameplay Tchau E aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.